E aí galera, beleza? Atrazendo mais um vídeo pra vocês, eu sou Pedro Grande e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Mano, me dá licença, eu vou ligar minha turbina de avião que eu tô com calor, família, me perdoa mesmo, mano, mas eu tô com calor Se ficou achado de fundo, cês tão ligado, já falei isso 490 vezes em outros 498 vídeos, velho Gente, vídeo de hoje, tô aqui mais uma vez, quero pedir desculpa também pelo atraso no vídeo de hoje Tô gravando às 3 horas da tarde, mas é por causa que, mano, tava sem internet, galera Então não tinha como eu gravar, então eu quero pedir desculpas ao pessoal, mas eu tava sem internet O técnico teve que vir aí, aí eu acabei nem conseguindo gravar antes, porque senão eu teria gravado Cês sabem que eu me importo com vocês, né, família? Eu, claro que eu teria gravado, porque eu sei que um vídeo sem um vídeo do Pedro Gantley, o seu dia não é o mesmo, entendeu? Então, mano, cê tem que, tá ligado? Tô com tchau, tá ligado? Tô com tchau, tá ligado? Tô com tchau, meu parceiro Gente, tô aqui pra mais um episódio de Dragon City, vamos começar o episódio de Dragon City hoje como? Sua aliança batendo no level 6, meus queridos, bora quente aqui Já coletamos 8 milhões de comida, só 8 milhões, velho, foi pouquinho, né, mano? Eu acho que devia ter vindo mais, mano, 8 milhões é pouquinho Deixa eu ver se todo mundo pontuou na aliança, senão vai ter gente... Nossa, mano, aí acabou com nós, família Purple Beer, me perdoa, meu querido Nossa, mano, muita gente não ajudou, velho O English City, ele também não fez a pontuação mínima Mas o dele foi só 1k, então eu vou falar Tudo bem, não tem problema, English City faz parte da vida, mano Eu, como eu sou um cara exato, eu pontuei a quantidade exata 11.277, meu parceiro Foi a quantidade exata, meu parceiro Eu chamo de entrada Na verdade não foi exata, o certo é 11.250 Mas foi perto ali, né, vamos considerar que foi perto Família, vídeo de hoje, mais um dia de Corrida Heróica Acho que é quinto, sexto, sétimo dia de Corrida Heróica Sei lá, eu tô perdido Mas eu tô top 1, meu parceiro Gente, eu tô realmente preocupado que essa Rachel Monique, ela tá acelerando Ela já tá quase na volta 10, ela tá vindo quente pra cima de mim Rachel, pode vir quente que eu tô fervendo Você esqueceu que o Pedro Grande tá fervendo, né, meu parceiro Pode vir acelerando que eu tô a 300 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora O mundão girou, tu corre atrás Nossa, mano, aí eu lembrei das músicas antigas, velho Ué, essa música é muito boa, mano Na moral, adorava escutar essa música, velho Pode correr mais rápido aí, Rachel Bom, família, bagulho é o seguinte, mano Vídeo de hoje Eu tô aqui, família 11.922 troféus Hoje a meta é a gente bater 12k, galera Mano, pela segunda vez na história do canal Eu vou tá fazendo esse marco A gente vai... Nossa, mano, mas eu vou ter que me esforçar muito 11.904 Qualquer coisa eu dou uma acelerada E não tem problema, velho Não tem problema eu dar uma acelerada Eu gastar uma quantidade de joias ali que precisa Mas eu vou quente demais, meu parceiro Família Vamos lá, então Eu vou dar uma acelerada aqui na Corrida Heróica Eu tô quase de volta a 12 já Assim, gente Vamos lá que eu tô tentando dar meu máximo aqui na Corrida Heróica Tá ligado? Vamos Nossa, eu fiz besteira Certeza, mano Não, já vou até ativar a torre aqui Que eu sei que eu fiz besteira, mano Eu sei que eu fiz besteira Eu já vou até ativar a torre Vamos primeiramente tentar reconstruir isso daqui Magsauro, Tuscar, Ribamar e Farelo Hoje tem gol do Ribamar Ribamar Eu esqueci de cantar essa música Faz tempo que eu não canto, velho Em homenagem ao Ribamar Ele merece, velho Vamos clicar pra obter joia E aqui, galera Na moral Vamos dar mais uma avançada no evento Você que não assistiu o vídeo de ontem, irmão Você tá perdido, velho Na moral A gente conseguiu 25 porção de espeleólogo Sei lá como que fala a tradução Mas, na moral A gente tá quentinho demais nesse evento Esse evento falta quanto dia pra acabar? Ah, 15 horas Então, vamos lá Eu vou dar uma pausa aqui rapidão Só pra pegar o mapa e já volto Beleza, galera Tô aqui com o mapa desse evento Quem quiser, tira uma print aí desse mapa Quem quiser pegar o mapa, no caso Quem não quiser pegar, aí não pega Porque aí eu não posso fazer nada, tá ligado? Gente, vamos lá então Vamos pegar o melhor caminho aqui O melhor caminho é esse daqui, mano Você anda pra cima Beleza, tá, tá, tá Eu tô aqui A gente tem que andar um pra esquerda É isso? É isso mesmo E agora tem que subir quatro Eu acho, né Não sei se tá certo, mano Bom, então vamos lá Vamos tentar dar uma avançada a mais nesse evento Eu espero dar muita suerte Mano, que passa, velho Assim, vai dar certo Eu não sei, mano Tá muito alto som no meu jogo Muito obrigado abaixo Muito obrigado Tamo junto, velho Beleza Baú da caverna Calma, não vou abrir ainda esse baú da caverna Vamos andar pra baixo Calma aí, calma aí Ah não, vamos pegar Vai, vamos pegar Vamos torcer pra vir algo bom Pelo amor de Deus Beleza, galera Três equipamentos de espelólogo Foi muito bom E agora eu tenho que descer três E andar para a esquerda Que aqui a gente vai achar Outro baú do espelólogo Mano, eu falo espelólogo Desculpa Se for espelólogo Eu não sei Eu tô falando errado Me perdoa, família Bom, vamos lá Achamos mais um baúzinho da caverna Vamos tá abrindo Eu vou torcer pra vir três Torcer pra vir três Hum, veio dois Tá bom, pelo menos não veio um, família Vamos pensar sempre pelo lado positivo Não é mesmo, mano? É isso aí, galera Vamos sempre pensar pelo lado positivo, mano Agora Eu vou andar aqui pra cima Eu tenho que subir Beleza Eu tenho que subir esse daqui Eu tenho que pegar esse daqui E eu acho que vai dar pra gente abrir mais um baúzinho do espelólogo Depois eu vou ter que abrir tudo em off, mano Beleza, galera Baúzinho da caverna Vamos tá abrindo E... Mano, na moral Me respeita, meu parceiro Me respeita, meu parceiro Cinco equipamentos de espelologia, velho Respeita, meu parceiro Let's go, família Já tamo com quantos? Trinta e cinco No total, mano Será? Falta só metade Só metade não, né, mano? É duro, velho Só metade Cara Será que dá? Mano Será que existe um mundo pra eu conseguir isso daqui? Bom, eu não sei onde que consegue o outro diamante Eu tô com três Mano, na moral Acho que eu nunca dei tanta sorte num evento Quanto eu tô dando desse, meu parceiro Na moral mesmo Não, na moralzinha mesmo Agora eu tenho que andar tudo pra direita Que eu pego mais um baúzinho Bom, não vai dar pra pegar Porque primeiro não tem a propaganda aqui pra eu assistir E segundo Que eu acho que acabou já Se eu Deixa eu ver Se eu tentar alimentar algum dragão aqui Pra ver se vai dar certo isso daqui Eu não sei se vai dar certo Mas vamos testar Ah, meu Isso Ah, mano Vamos testar Ah, meu Calma aí Sem topé Calma aí Meu Deus do céu Caraca, velho Eu não consigo clicar em nenhum dragão pra alimentar Mano, tá todo mundo bloqueado É, galera Não tem mais como a gente coletar moedinha Pelo menos agora Que é o horário que eu estou Acordado Meu querido Mas acho que vai dar pra pegar mais um baúzinho ainda Eu acho Não sei Se não der também Aí não deu Aí acontece Faz parte da vida, entendeu É, seleção natural Bom Vamos lá então, galera Vamos tá pegando essa comidinha aqui Beleza Acho que já conseguimos completar Aqui Eu vou Lutar com esse dragão Cerbero E aí sim Eu vou girar a roleta E torcer pra vir Um mais cinco Família Na moral Eu preciso da sorte de vocês Por favor Eu quero todo mundo Nos comentários Me dando sorte Ou deixando like no vídeo Vamos lá, galera Giro grátis Vamos torcer Mais cinco 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 É, família Não deu muito certo Eu vou ter que esperar Nossa Eu vou perder muito tempo, mano Se vem um mais cinco aqui, mano Eu economizo meu tempo Em 490% Vou ter que esperar um tempo Pra dar uma hora Aí eu gemo cinco Aí dá mais uma hora Aí eu gemo mais cinco Tá, vamos ter que dar uma esperada Pelo menos o problema De eu coletar ouro Agora pelo menos Não foi tão ruim Eu ter coletado ouro Na verdade Foi até que bom, mano Tá, galera Então vamos lá Eu não sei nem qual que é o próximo Mano, eu acho que o próximo baú Nossa Família foi mal Perdão, velho Aqui não é Coronavirus Não é, prometo Quem quiser entrar na aliança Entra aí, mano Tá todo mundo convidado Quem tiver mais de 50 mil pontos de mestre E eu acho que o próximo baúzinho Vai ser de arena Gente, eu só sei que acaba amanhã também Essa nova arena Então Aqui a gente vai quente agora Pra conseguir completar ela, galera Reforçar o combate E preparem-se, comandantes Porque Chegou a hora do Pedro Gantle Bater 12 mil troféus Vamos de batalha Vamos daí, enfrentando a nossa primeira batalha Que hoje A gente bate 12 mil Pela segunda vez Mano, na moral, velho Eu vou conseguir, mano Eu acredito no meu potencial Buraco negro 107 mil de dano Já levamos o primeiro pra conta O mais fácil, né, galera Vamos ser bem sinceros O mais fácil Beleza Catrina, calma Vai com calma Catrina, beleza Vou botar pro meu void finalizar Agora torcer pro Pedro Gantle Do cara não dar o ataque mais forte 1, 2, 3, 4, 5 Caraca, mano Deu o ataque mais forte Só porque eu falei que não era pra dar Tá Não vai dar Nenhuma diferença A gente vai Tá levando a batalha pra casa Obrigado, mano Já botamos o primeiro pra dormir Só foi o primeiro, família Só foi o primeiro São seis, cara São seis, mano Vamos fazer o seguinte Toda hora que eu ganhar as batalhas Vocês clicam pra se inscrever no canal Em uma conta diferente, mano 25 do pintor Beleza Obrigado, jogo Pode ser, família Pode ser assim Mano, eu não devia ter pulado aquele oponente Eu acho que eu levava pra conta Tudo bem Eu vacilei, mano Eu vou pular também Cara Duríssimo, hein, mano Duríssimo Nossa, mano Será que eu arrisco? Cara, eu vou arriscar Porque quem arrisca não petisca Alô É da casa da Francisca, mano Nossa, deu quatro, velho Deu quatro Tudo bem Não tem problema Meu Robsonzinho já vai levar o primeiro Gente Estou preocupado Muito preocupado Iluminação Primeiro a gente vai levar de base Ok Creitinho Beleza Creitinho Ele tem crítico aqui Ele não tem crítico Ele não leva, né, mano Ele não dá 95k de dano Ele não dá Não, não dá Óbvio que não Você acha? Você acha que ele vai dar? Não vai dar E aqui O etéreo do cara Eu acho que ele também não leva meu Void Tá com 78 mil de vida Pelo amor de Deus Nossa, deu pouco, mano Foi por pouco Por pouco Tempestade na cara dele E a gente vai Tá levando a batalha pra casa Let's go, família Mano, a vida dos meus dragões, velho Meu Deus Ficou por muito pouco a vida dos meus dragões Mas deu tudo certo Relaxa, família Mano, relaxa Relaxa Tá muito nervoso, meu parceiro Vai com calma Moenda no destino 204 mil de dano Já botamos o primeiro pra dormir O segundo vai ir junto Agora Catrina Já faz a boa aí Ah, Catrina Pelo amor de Deus, cara 114 mil de dano É muito pouco, meu parceiro Beleza Vai tá sobrando só o Robson dele Level 68 Me preocupa Me preocupa nada, meu parceiro Meu Void já resolve Relaxa, mano Pra que tanta apreensão Redemoinho 127 mil de dano Mais uma batalha pra contar Tamo chegando perto Metade dos troféus já foi, chat 11.954 Metade já foi Ai, mano Duríssima essa batalha Eu vou pular Nossa Duríssima essa batalha Eu vou ter que pular também, mano Nossa Calma aí, cara Vai com um time mais fraco aí Cara Nossa Eu vou ter que pular também, né, mano Vou ter que pular também Vou ter que pular também Não, não posso perder Meu Deus Gente O que eu faço? Eu vou ter que gastar 5 aqui? Ah, mano Vocês estão de pegadinha É o Everson Zóio gravando um vlog Pro canal dele Não é possível Será que eu ganho? Mano Eu não ganho isso daqui Eu não ganho Eu tenho 2 level 70 Faço o seguinte, família Mano Eu vou gastar 5 joias Senão qualquer coisa eu perco, mano Qualquer coisa Ou será que... Cara 16 vezes 3 Dá quanto 16? 32, 48 A gente sobe troféu Só que eu não vou poder pular mais, mano Eu não vou poder pular mais Senão eu gasto 24 joias Cara, vai ser isso, mano Eu vou perder, galera Eu gasto as joias pra recarregar as batalhas Não, são 24 É bastante joia? É bastante joia Eu sei Não precisa me falar Mas é pelo entretenimento do vídeo, meu parceiro Eu me importo com o entretenimento do vídeo Aí, ó Já não ia ganhar aquela batalha também Ainda bem que eu pulei Agora sim A gente leva a batalha pra casa Vamos lá, família Catrina Void Mano, vamos botar o... O Zenon Ao invés do... Vai ser isso mesmo, mano Eu vou botar o Zenon ao invés do... Do... Como que é o nome? Do Robsonzinho, velho Vamos ver se dá mais certo esse time aqui Que a gente vai fazer, beleza? O primeiro a gente leva aqui Titã puro Só vai ser chato por causa que ele tem esse escudo Então ele vai acabar me dando um pouco de dano a mais aí na batalha Mas não tem problema Beleza Aqui Minha Catrina tem crítico contra ambos, velho Catrina, você precisava... Mano Ah, a Catrina namorou Podia dar mais um pouquinho de dano Só mais um pouquinho Não tô pedindo muito É só mais um pouquinho de dano, mano O que passa? Aqui ele não tem crítico Beleza, meu Zenon vai tá conseguindo finalizar a batalha Na verdade quem vai finalizar é a Catrina Criou o Zenon na cara dele 148 mil de dano Levamos pra conta Recuperamos os troféus que a gente perdeu E vamos lá, galera A gente, mano Não tem erro Não tem erro Eu tô chegando, cara Tá demorado? Tá demorado Vai demorar? Vai demorar Mas eu tô chegando, velho Pode vir Pode vir Pode vir Ah, mano Aí é brincadeira, velho Os oponentes que eu tô encontrando, velho O pessoal tá muito forte Eu vou ter que perder mais uma família Calma, mano Eu tenho que garantir que nesse vídeo eu vou bater os 12 mil, velho Desculpa, gente Vocês devem estar falando assim do outro lado da telinha Pedro Guntli Batalha, mano Vai que você ganha Irmão, calma, mano A pressa, ela é inimiga da perfeição Aqui eu vou estar recarregando agora E eu tenho mais muitas batalhas pela frente Agora sim Agora sim Esse oponente eu sei que eu levo Vamos de batalha Vamos estar enfrentando o nosso próximo oponente Katrina Dá esse dano, por favor, Katrina Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Vamos, Katrina Mano, a Katrina tinha que estar um pouco mais evoluída Com uma estrela a mais Ela estaria fazendo completamente diferença nessa batalha, galera Pode ter certeza, mano Pode ter certeza, mano Ai, joguei errado 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 Devia ter jogado meu Void, mano Nossa, a Rainha Jodiceia do cara não levava Nossa, vacilei, galera Vacilei Não, não tem problema O time do cara tá igual o meu, irmão Na verdade tem uma Rainha Jodiceia Nossa, Tanya Na moral Vou ter que pular você, meu parceiro Você mandou muito bem aí nesse teammate Na verdade Na verdade Verdadeira Eu vou pular É, galera Eu acho que eu não arrisco não, velho Um Void Cinco estrelas É muito forte Nebulosa Kratos Outra pulando também Lenda Corrompida Cinco estrelas Ah, tá Que eu vou batalhar contra você, meu parceiro Gente, eu vou ter que batalha Eu vou ter que ir de batalha aqui, velho Vamos de batalha, cara Eu tô preocupado que agora tô sem um Robsonzinho A chance de ir da ruim é dez vezes maior, velho Na moral Buraco negro mais Oitenta e oito mil de dano Beleza O Void vai tá levando o primeiro Ai, vai vir o Texas, mano Deu ruim Ai, veio o Pedro Agulho Tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Putz Aí, ó Não tem o Robsonzinho pra dar crítico no brother, mano Aí é meme Tá Ah, mas meu Void é crítico nesse tectônico Então metade dos nossos problemas já foi resolvida Agora o problema é ele vai Ah, mano O problema é ele vai ser Pedro Agulho Leveu setenta, cara Nossa, se tivesse o Robsonzinho aqui, mano Robsonzinho, você faz tanta falta, mano Hashtag volta pra mim Por favor, Robsonzinho Na moral, nunca pedi nada Sobrevive, sobrevive Ai, Zeno Zeno, eu vou ter que te sacrificar, meu parceiro Você vai me perdoar, mas eu vou ter que te sacrificar, velho Oitenta e cinco mil de dano Ia levar todo mundo Aqui eu boto pra dormir com o meu Void Let's go, família Existe um mundo, mano Eu não termino esse vídeo se nós não bater esses 12k, meu parceiro Mano, o problema é que tá achando muito oponente forte, velho Ai, cara Tá muito forte esses oponentes Bora, bora, bora que eu acredito, meu parceiro Vou botar meu creitinho, velho Meu creitinho Vamos de batalha Vamos de enfrentar mais um oponente Creitinho Rainha Jota Certa Eu acho que tá de boa Mano, eu não vou nem arriscar Eu vou dar um hit com o creitinho aqui Pra minha Pra minha Pra minha O Void, né, mano Aí faltou a skill do Pedro Gant Meu parceiro Eu fazia o seguinte Bota o Void, mano Nossa, eu vacilei em ter botado esse creitinho pra atacar Mas eu não vi que o cara dava crítico em mim, galera Me desculpa, mano Me desculpa, mano Cria o agenda na cara dele 150 mil de dano Beleza A Rainha Jota do cara não vai levar O meu tufão E a batalha vai ser pra casa Levamos mais uma, galera Vai faltar uma, mano Falta uma batalha pra gente levar Let's go Let's go Eu acredito, mano Mano, eu acho que eu nunca fiz um vídeo Tão emocionante no meu canal Quanto esse, velho 11.991 A gente vai chegar E é essa a batalha É essa a batalha Anota aí na sua agenda, meu parceiro A gente vai bater os 12k, mano Tê-tê-tê 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 Beleza, família Vai vir Vai vir pra conta Bota o Void aqui 100 mil de dano E beleza Levamos a batalha pra cá Um gole em homenagem aos 12k Let's go Let's go Ó, quem chegou Pros 12k Ó, quem chegou Nos 12k É o Pedro Gantle Cá estamos, galera Nos 12k Top o quê? Top o quê? Top o quê? 3.432 Foi uma boa classificação Eu considero Vamos ser bem sincero Ah, mano Mas aí não pode usar mais Void, velho Só é permitido o elemento gelo E o elemento gelo é melhorado Aí é brincadeira Tá, ó Picole Nossa, mano Muita gente não pode ser usado Zezinho não pode ser usado Vou ter que botar o Minecraft É Vênus É Katrina Calma aí Eu vou botar o Minecraft em primeiro Beleza Bota o Minecraft em primeiro aqui Calma aí Bota o Minecraft aqui Aqui eu boto o Vênus A Katrina não sei porque eu mudei Não teve motivo, na verdade E vamos de batalha nos 12k Que agora é outro patamar, mano Aqui é outro Outra Nossa 300k de vida Meu Deus O bicho do cara tem 300k de vida Calma Vou ter que dar um hitzinho aqui nele, mano Porque senão eu vou dar crítica Ele vai dar aquele ataque do mal Mano Acho que meu Vênus não dá 250 mil de vida De dano, né, velho Eu vou ter que perder a minha Katrina também Cara, leva, pelo amor de Deus Ah, meu Vênus não levou Ah, na moral Olha o dano desse dragão Voltamos para os 12k, família É isso, mano É isso Todo esforço do vídeo de hoje Jogado no lixo Na verdade, no lixo não, né, mano No lixo não Vamos Não, tô nos 12k ainda Os meus dragão Tão nos 12k Então tá safe Então tamo bem Então batemos 12k, família Esse foi o vídeo Realmente Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Já deixa o gostei Para fortalecer o Pedro Gantley Para mais um vídeo No meu carro Na verdade, mano Rapidão Não, 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 não Não sai do vídeo, não Calma, 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 calma Calma, calma Deixa eu botar uns bagulho aqui Para fazer, velho Botar esse dragão para chocar Aqui revocamos alguém Tito elétrico, beleza Vou estar botando uma estrela No meu tito elétrico Mas isso num próximo vídeo Pronto Agora você pode finalizar o vídeo, velho Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por me assistir até aqui Valeu, falou E abraços, galera Fui